Música Dia a dia no trecho, aniversário do pé na estrada é assim ó, a gente encontra várias pessoas do trecho e aqui a família Reis, mais de 40 anos no ônibus, 40 anos de estrada puxando não carga, puxando pessoas aí. Com certeza, há mais de 40 anos nós iniciamos nossa caminhada aí e estamos aí até hoje, pé na estrada. Pé na estrada e a senhora sempre acompanhando? Sempre acompanhando e os filhos foram criados no ônibus. Pois é, os filhos criados no ônibus e neto também, você é o dono desse ônibus aí, é o dono do ônibus e pai do garotinho aqui? Sim. E você, quer ser motorista de ônibus? Sim. Gosta do ônibus, o ônibus está no sangue da família? Sim. Por que você gosta do ônibus? Ah, várias coisas que me interessam. O que? Tipo o motor. Tipo o motor, mas caminhão também tem motor, você não prefere o caminhão? Prefiro os dois. Prefiro os dois, pois é, eu também prefiro os dois. Rapaz, fala um pouco desse ônibus, o ano dele, conta um pouquinho da história dele. Ele é 1977, ele está com a gente porque ele veio trazendo a lembrança que a gente tinha quando era do tamanho dele, eu andava nele com meu pai, a gente viajava, eu tenho lembrança, deu pequenininho num ônibus desse. Aí a gente conseguiu comprar um modelo idêntico que o meu pai tinha, de trabalho na época. Por isso que a gente comprou esse modelo aí. Maravilha, hein? Matando saudade. Com certeza, isso aí é voltar no tempo. Verdade, voltar no tempo. Agora olha, pega o microfone, olha pra aquela câmera e fala assim, dia a dia no trecho. Dia a dia no trecho. Valeu!